Fala galera, passando aqui no começo do vídeo para poder falar sobre autocuidado. Sei que para alguns homens podem parecer ser um tabu, mas eu sempre estou incentivando vocês na live. Então eu vim falar sobre calvície. Você aí que se sente incomodado, sabemos que 50% dos homens sofrem de calvície. Então eu vim apresentar para vocês aí os produtos da manual tratamentos para a sua calvície. Tem tratamentos lá de todo começo até o mais avançado. Vamos estar deixando os exemplos aí de alguns pacientes do antes e depois até começar o seu tratamento com a manual. Então se você aí quer cuidar da sua calvície, vamos estar deixando aí o cupom 1540 para você poder obter 40% de desconto na sua primeira compra. Não perca tempo, aproveite. Vai estar aí o link da descrição, tudo certinho. O cupom aí embaixo, então já lança a brabinha e vamos para o vídeo. E lembrando que é frete grátis e totalmente sigiloso. Enquanto for o que os outros querem, tu não vai ser nada... Essa é braba, tá? Marquinhos, acredito que a época do chip nos seres humanos irá chegar? 100%, mano. Tá tudo na Bíblia, né, mano? Vai acontecer de qualquer forma. Loguinho, o Elon Musk vai acelerar esse movimento aí. Bom que Jesus volta logo. Só que eu não acho que o Elon Musk vai ser o anticristo, tá ligado? Mas ele vai acelerar ele. Isso eu acredito. Ele vai acelerar o... Ou será que é ele? Ou será que ele está entre nós aqui no chat? Imagina, tá no chat me observando, safado. No chat só tem gente boa. E aí que tá vindo. Ele vai vir gente boa. Esse é o problema. E aí, Grey, vão mesmo se pá, galera? Vocês aponham de novo. Gragas. E agora? O Cassadinho tomou a Tristana na boca, velho. A Tristana vai pegar a pressão mid. A Tristana vai chegar primeiro nas play do que o Cassadinho. Choro as rosas. Conta um segredo teu. Mas se eu te contar, não é segredo. É, Necton e Gragas vai pular no meu cangote. A Tristana pula no cangote. O Karts vai apertar R. E o Blitz vai ficar tomando slow da própria skill. E o jogo vai acabar. Pra XW, pelo amor de Deus. Obrigado. Geralmente eu não starto na diângua dos caras não. Mas esse game eu vou startar. Tá vendo que valeu a pena eu parar o B do cara? Olha os Romy que eu falei que a Tristana ia dar. Olha os Romy. Olha os Romy. Fica junto comigo. Fica junto. Não precisa nem bater, mano. Você só pode entrar já, direto. Pode entrar, que você não vai atrapalhar, não. Vocês fariam isso que eu acabei de fazer? Vocês fariam? Sim ou N? Eu fui pitbull agora, labrador. Pitbull de raça. Caralho. Vai ter meu campo não, vacilão. Não vai ter não, mano. O campo é meu. Sim, tem que impor respeito. É exatamente isso. Caralho, velho. A do Gragão tá nível 4, velho. Dá pra invadir o Red dele lá ainda, ó. Vou jogar invadindo esse Gragas, mano. Foda-se. De abusadão mesmo. Quase que eu matei ele, hein, velho. Aprendi muito sobre League of Legends, tá vendo a sua live aí. E queria muito te agradecer. Tem como mandar um salve da Rosinha aí, irmão? Tamo junto. Na hora, lindão. Um salve, ó. Obrigado você, viu? Ohana. E ohana significa o quê mesmo, galera? Ohana quer dizer família. Cara educado. Pela voz desse cara, eu sei que ele é bonito, sabia? É loucura eu achar isso? E pela voz do cara, ele é bonito? Blitz tá entrando? Tá não, pô. Isso aí é ele jogando normal. Caralho, Blitz. Então, a carcaça é essa, então. Os caras tá te zoando aí. Uh, ó a queozinha do Karts. Nossa, Karts. Se fudeu, hein, velho. O Karts tá fraco, velho. Geralmente esse Karts sempre fica fedado, né? Dessa vez eu zararei o jogo dele. Aqui, sou meio ADC, mas tá difícil. Você acha que jogando solo na ranqueada é melhor investir como jungle? Mano, é você que tem a resposta, tá ligado, viado? Se eu for jogar AD Carry, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu, AD Carry, não vai dar certo, porque eu não sei jogar AD Carry, velho. Aí você jogando jungle, vai dar certo? Se você assiste minha live, mano, você pega malícia pra jogar jungle, velho. Aí você faz o que você quiser, velho. Se você aprende comigo, vai pra jungle, velho. Eu acho que é isso. A resposta é essa, mano. Ê, Kartão. Eu já joguei muito de Karts, mano. Eu sei o range da bolinha. Mata rápido, fi. Sem conversa. Uh, Beautiful Zonias. Cadê o Gragas, hein, velho? Ainda apareceu. Tem mó cota, velho. Puts, velho. Pareceu bem, velho. Valeu a pena? Será, velho? Tem fruta ali, qualquer coisa. Dá pra dar over na torre, velho. Se ele quiser, tem fruta pra ele pegar a mana, tá ligado? E o Kassadinho vai matar quantos lá? Ninguém. Preciso punir o fato do Gragas ter ido top, velho. Robo tudo isso aqui dele e já tá lindo. Beautiful build. American build. O bot lane vai dar aí, vá? Como é que é? Vai aí, cabeludinho. Fala dele, viu? Obrigado pelos oito meses, viu, Pitbull? Botou por Prime de novo, Cartão. Não tá acertando um R, bebê. O que aconteceu, velho? Jogando com esse boneco aí, fácil. Gostoso deixar um Cartos atrás, mano. Se ele tivesse Liandre, o cara morreria, tá ligado? Leal. Aqui é bota de mim aí, né, galera? Eu achei inevitável. Real. Real. Caralho, velho. Eu sou muito enjoadinho, velho. Como é que eu peguei esse arauto ainda, mano? Caralho, eu sou muito enjoadinho, velho. Por nada, mano. Obrigado você. Morri. Calma, amigo. Ei, amigo. Calma. Caralho. Valeu, hein, Joe Biden. 14 meses, viu, lindão? Você quer o salve do pica-pau? Morri. No seu lugar, bebê. Por você, viu, velho? Valeu, Suzukold. Obrigado pelo sub conosco e bem-vinda. Calma, amigo. Matou? Matou? Beleza, galera. Que beleza, irmão. E aí, rapaziada? Que beleza vim aqui recepcioná-los. Só vim aqui pra perguntar se esse vídeo tá beleza. Comenta aí em abaixo logo o que vocês estão achando. Ou alguma sugestão pro canal. Aproveita e já deixa o like e se inscreva. Uiê, uiê, uiê. Porque do nada o Grave está ativando o Nitro. É quando eu piso no mato, ó. Eu ganho o Move Speed, olha lá. Ó pro reto, que é o Nitro mesmo, mano. Aqueles Nitros de joguinho de kart, né? Você pisa em cima do Nitrinha e aí você... Ganha o Move Speed. Rapaz, isso aqui tá com o cara de que vai dar ruim, velho. Tá com a cara ruim. Eu não tô gostando disso aqui, velho. Eu não tô gostando disso aqui, galera. Tá muito ruim, velho. Caralho, caçadinha. Isso foi massa, velho. Esse flash foi bom ou foi ruim? Justifica a sua resposta, mano. Justifica essa resposta, velho. Se você tiver coragem. Flash de cria. Olha lá, foi de cria, na moral, velho. Tu tomou o auto-ataque do Remekton ali, eu só morria, velho. Um stunzinho dele, era F. Sabendo ser adultinho de Graves assim, mano. Basicamente é só você não deixar os caras chegar em você, velho. Você vai batendo, batendo, batendo. O foda-se do auto-ataque dele é um pouco de perto, né? Do Graves, não é tão de longe assim. É só você não deixar o cara encostar no C, velho. Que você derruba ele. GG, Easy Limão, Noobless Play Better. Olha o cara, mano. Eu era dos que digitavam Limão, galera. Na época do Tibia. Os gringos vinham falar merda, só mandavam Limão. Aí você pediu, hein, Renatão. Puiê! Agora eu tô dando no Remekton, mano. Esse Blitz também, agora o dano vai entrar. Hum, sequinha aí. Ó, vou fingir que eu sou nuba, ó. Uh! Caralho, eu finjo bem, hein. Desica, Emojis, Baila, Galin, Law, Viena e Kenzie. Mano, que isso, cara? É de algum anime isso aqui? Tokyo Revenge? Ah, lá. Mano, que raiva, minha garganta tá coçando, velho. O que que é bom pra garganta, galera? Mas não é garganta inflamada. Não é garganta inflamada de tá ruim pra engolir e comer. É com um pigarro, mano. O que que é bom pra essas coisas aí, velho? Tô tomando um xaropim já, velho. Um xaropim vermelho. Ópolis com mel, açafrão, chá de gengibre. Tem um aqui. Relaxa, Gragão. Não vai acontecer nada com você, não. Relaxa. Nem vai precisar usar flash, não. Fique em paz. Bem jogado. Não foi bem jogado, velho? Tá maluco, velho? Bem jogado demais. Essa música é ruim demais? Essa que tá tocando ou solo gringo? Essa música é ruim? Ela é ruim? Você tá falando? Calma aí que eu vou pausar aqui. Você canta a sua aí pra gente ouvir. Pode dar permissão pra ele lá no Discord lá vendo. Canta a sua pra nós aí. Parece que eu não tô ouvindo nada, oi. O que aconteceu? Não tô ouvindo nada. O menino não quer cantar, não, vi? Não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada.